Consegue chutar um top 5? Top 5? Cara, ó, eu acho que é entre os brasileiros. E você aí já sabe, os maiores do Brasil usam G-Farma. O link tá na descrição. Quem você acha que é esse ano, quem que é o favorito? Favorito? Consegue chutar um top 5? Top 5? Cara, ó, eu acho que é entre os brasileiros, tá? Os três que vão brigar ali é Diogo, Felipe e Kaique. Top 1, eu acho que vai se manter, que é o Brandon. Top 2, top 3, eu acho que o top 2 ainda os brasileiros brigam ali. Se eles chegarem no 100% deles, né? Os brasileiros que eu falo são eles três, né? O Kaique, eu aposto bastante nele, tá gigantesco. Eu não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim, vai ser bom pra medir. Porque eu acredito que ele vai subir muito maior. Só que isso pode ser muito bom ou muito ruim. Entendeu? O Diogo também, eu acredito que ele vai subir melhor e ele vai ser um cara que muito provavelmente vai brigar ali no top 3, de novo. Eu acho que vai ter nomes diferentes aí. O Felipe é um cara que tem uma linha extremamente diferenciada. O Felipe vai mesmo. É, ele tá classificado, né? Eu acho que vai, cara. Eu acredito que ele vai conseguir arrumar essa porra aí do visto. Ele vai se candidatando alguma coisa. Ah, mas eu acho que não vai atrapalhar ele, cara. Como não, cara? A campanha política é um bagulho desgasta de pra caralho, mano. Ah, eu não manjo, entendeu? Também não sei qual vai ser a estratégia dele. Mas se ele se propõe e for fazer e tirar o visto, ele vai. Se ele chegar no 100% dele, ele é um cara que tem uma linha legal pra brigar ali. Porque, na minha opinião, conta muito linha. Só que aí ele vai ter que bater em cima das costas, né? Porque no Olímpio o cara é embaçado de costas. Eu acho que pinta aí, surpresa, brasileiro pode pintar. Ô, Ribeirinha, coloca o line-up do Olympia, do Mainz, pra gente... O Edivan e o Matheus. O Edivan e o Matheus. É difícil porque é a estreia deles, né? É, mas eu acho que não. Pode pintar como surpresa. Não digo nem top 5. Ah, entendi. Dentro do top 10 ali. Porque, se não me engano, são 50 caras que vão subir no palco. Na Mense Fisic. São 50 classificados, mano. Assim, mas 50 cabeças. Se o cara ficar entre os 15, já é uma puta de uma vitória. Demais. Entendeu? Então, eu acho que pode surpreender aí o Edivan, pelo contorno muscular dele, que eu acho muito diferenciado, muito arredondado pra categoria. E o Vini e Matheus. Com as costas. Com as costas. Também muito diferenciados. Então, esses dois caras, pelos diferenciais que eles têm. Cartas que nem todos possuem, entendeu? Sim. São diferenciais. Olha o Diogo aí. Esse, sem dúvida, foi o melhor shape do Diogo, né? Cara, não sei. Eu não vi ele. Eu achei disparado. Eu achei disparado. O melhor shape dele. Eu achei que ele subiu perfeito na prévia, né? Foi no tempo que ele subiu, que ele ficou no centro. Não sei se foi na prévia ou no depois. Onde o Ribeiro, você sabe? Você manda? Foi nas prévias. Do Olimpia. É, que eu vi tipo assim, mano, ele vai ganhar essa porra. Eu achei, cara. Eu achei que pelo menos top 2 ele fosse pegar. Não, eu achei que ele ia ganhar. Porque ele ficou no centro uma cota. Sim. Aí, quando ele voltou, parece que ele não voltou tão seguro. Não voltou tão bem. Não é. Não sei. Eu sei que o cara disparado, assim, de todos os físicos que eu já vi dele, esse era o melhor. Sim, sim. Mas na prévia eu achei que ele ia ganhar. Ele ficou muito tempo ali no centro, mano. Mas é muito diferente, né, cara? Ó, esse cara é muito foda. O Kyron, né? Eu acho ele bom demais. Muito diferente um dos caras do outro, né? É. Aquele cara que é o Raymond, né? Raymond. O cara tem dois ou três títulos, né? Ele é totalmente diferente do resto. Ele é gigantesco, né? De altura. E esse maluco aqui é totalmente também fora da curva no shape, né? O Aaron Banks. Aaron Banks, né? Ah, todos os cinco aí são bons demais, né? Eu acho que esse line-up ainda vai pro first call out do Olympia. Eu não... Talvez se eu fosse tirar alguém aí, se eu fosse chutar, eu tiraria o Raymond. Eu acho que o Kyron pode ser o... Ele também. Seria um dos caras que eu tiraria, talvez. Não, eu colocaria pra ser campeão. Sério? Porque as costas dele, mano... É que ele é muito gritante, né? Ele não entrou tão condicionado, né? Tipo assim... Aqui é... Você vê que ele não subiu tão seco que nem os outros. Mas tipo, quando ele vira de costas, ele é muito a mais. Sim. Então pode ser um diferencial pro cara a favor. Sério. Entendeu? Essa é a minha linha de pensamento. Por isso que eu falei do Edivan, falei do Vini, que eles têm uns diferenciais bem gritantes. Talvez ali pode pecar numa coisa ou outra. Eu não sou especialista de porra nenhuma. É, tem que ver como eles vão ficar do lado, né? Mas você vê que tem diferenciais, né? Como que eles vão ficar do lado dos caras ali. Exato. Eles têm cartas diferenciadas na mão. Sim. Ribeirinho, quem você acha que tem o top 3 aí? Mano, meu top 3. Fala no mic. Fala no mic. O Brandon, acho que ele mantém. De novo, mano. Mas eu acredito, mano, que ele pode levar. Não, sim. Porque tipo assim, de costas ele é muito diferenciado. Principalmente a lombar dele. Fibra até a metade das costas, sabe? Mas eu acredito que o Benks também se mantém. E eu acho que eu veria o Edivan esse ano e o Kaique também. Brigando aí no... Não sei se o Diogo vai vir também na melhor condição, mas eu veria ele também no top 5. E acho que o Cairon, ele também pode brigar ali entre as posições. Porque o Olympia anterior, ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Então tipo, ele caiu de posição nessa, mas ele veio melhorando os campeonatos. Mas eu acho que deve ficar as mesmas pessoas, mas eu acredito que o Edivan e o Kaique podem brigar também no top 5. Ribeirinha, pra quem não sabe, é um bom mens físico, né? É um mens físico e propriedade, por favor. Propriedade. Acompanha bastante aí, então... Interessante.